Fala rapaziada do canal Integral TV, se liga só, Bruno Santos na voz. Segundo dia de Arnold Classic Brasil, feira completando aí 10 anos de Arnold Classic. E hoje um dia muito especial porque vários atletas do nosso time tiveram o prazer de competir aqui no maior palco do mundo. E hoje, além disso, especialmente a categoria Pro, tiveram dois atletas competindo. A feira tá sensacional, nós estamos aqui no nosso estande Darkings, principalmente com a nova linha Darkings, que vem aí pra realmente inovar diretamente pra você consumidor. Aqui atrás do palco também tem a nossa academia, toda a aparelhagem rame pra você participar dos desafios e acabar ganhando os melhores brindes que tem aqui na feira do Arnold Classic. Então você que tá aí, acompanhe tudo na íntegra, estamos produzindo tudo diretamente pra você, que adora o esporte físico e turismo, Arnold Classic Brasil 2024. Tamo junto! Pessoal, a gente acabou de sair do evento. São quase 9 horas da noite, 10 pras 9. E vamos bater no apê da Raiane. E mostrar como é que é, né? Nossa torta profissional, nível olímpico, né? A gente tá falando... Aqui, 36. Oi, senhora! Vamos mostrar pra galera o que faz, o que come, onde andas, Raiane Fogal. Como vive, Raiane Fogal? Doze horas antes da competição. É, né? Menos de 24 horas, né? É. Menos de 24 horas. São 9 horas da noite? Tá chegando. E ó, vocês eram sorte que tem gente aqui. Tem gente aqui, ó. Tem visita! Tem visita, vem lá. Ó quem tá aqui. Ah, vou conhecer os pais da Raiane. Olha ali, tudo bem? Tudo bem. Então, por que a senhora tá? Tô de hora. Imagina que tá com o coraçãozinho, né? Daquele jeito. Prazer, tudo bem? Chegamos agora há pouco. Coração tá meu. Mas por ela, vale a pena. Todos os campeonatos que eu competi aqui no Brasil, no Rio, aqui em São Paulo... No Rio, eles estavam lá. Estavam. São Paulo já ganhamos umas três vezes, São Paulo. Um Rio, duas... Quando eu virei pró, eles vieram no campeonato que eu ganhei meu pró. No Rio, no primeiro Expo Super Show, eles vieram. No segundo, que eu peguei a minha vaga, eles estavam aqui. E aí eu fui competir fora do Brasil, né? Fiquei internacional, aí eles não conseguiram ir. Falei assim, agora, oportunidade única de ver o Furacão competir. Estão assistindo no Brasil. E faz toda a diferença, né, amiga? Ter esse apoio da família. Total. Né? Na hora que você saber que eles estão ali, tá assistindo... Dá uma motivação a mais, você segurando. O irmão também veio, né? A cunhada... Vem minha sogra... Vem toda a gente. Vem a família inteira. Vem a família inteira. Vamos falar na torcida. A sogra falou que onde era competir, qualquer lugar, tá junto. E hoje veio todo o meu ponto de apoio, tá aqui pra me ver competindo, apresentando a minha melhor versão nos palcos do Arnold, meu primeiro Arnold, gente. É 10 anos de carreira como atleta e esse tá sendo meu primeiro Arnold Brasil. Ontem também eu já dei uma mão de tinta, igual eu falei pra vocês, né? Porque eu sou muito branca e aí eu tenho que começar a pintar uns dois dias antes, assim, principalmente o que eu tô pintando em casa. É o Antônio que tá fazendo a minha pintura. Ah, você tá fazendo em casa. Tô fazendo em casa. E aí a gente prefere começar antes, até pra pele já ir puxando essa cor. E se eu transpirar no palco, não dá aquele risco branco, ficar aquela coisa feia, entendeu? Curioso. Biquíni e sandália eu já vi. Já vi. Já viu, né? A mamãe já viu, já. Ela tem bom gosto. Esse é pra combinar com o stand da Integral, hein? Vai de vermelho! Vermelhou, hein? Uma cor, né? Vermelho com rosa. Eu que tive a ideia de fazer esse mix de cores, né? Aí a menina que faz os meus biquínis, ela abraçou a ideia e falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer um biquíni bem lindo pra você. Claro. Quando eu comecei a competir, há 10 anos atrás, eu tinha várias atletas que eram minha referência e que me inspiravam, né? E hoje eu poder ser uma inspiração pras meninas que tão começando no esporte, as meninas que tão iniciando, ou até meninas no profissional também. É, ontem, uma menina que virou pró, ela tá fazendo pró debut, né? Dela, aqui no Arnold. Ela, ano passado, ela tirou uma foto comigo no stand da Integral, ela até me mostrou. E ela não era pró ainda e ela chegou a falar comigo, ó, ano que vem eu vou estar competindo com você. E esse ano ela tá aqui competindo, é muito legal isso. E eu falei com ela, não, você tem que acreditar nos seus sonhos e seguir os seus sonhos. Foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. E eu fico muito feliz de poder inspirar tantas meninas, de poder ser uma referência hoje na categoria. Eu não imaginava que ia ser tão rápido, mas aconteceu. Hoje eu sou aí, né, uma das melhores atletas do mundo na minha categoria. Fico muito feliz de poder representar tão lindamente essa categoria. Porque é uma categoria que meus olhos brilharam há 10 anos atrás. Foi amor à primeira vista. E hoje eu ser, tá no topo do mundo aí, da Wellness, representando tantas meninas que estão começando. As meninas que sonham em competir na categoria. Pra mim é um marco muito grande na minha vida. Desde o primeiro Olimpia, quando eu conquistei o top 5, eu falei assim, não, esse é o meu lugar. Eu tô fazendo a coisa certa, tô no lugar certo. Muitas pessoas não acreditaram quando eu comecei, mas para a tristeza de muitos ou para a felicidade de poucos, estou aí. Sou uma das melhores atletas do mundo. Consegui tudo com muita garra, muita dedicação. E eu sempre persegui os meus sonhos. Sempre fui uma pessoa assim, que eu... Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas eu vou conseguir. Eu vou pra rua acabar com o concorrente. Eu vou pra rua acabar com o concorrente. Não existirão, não vai. Os quatro cantos desse planeta ouvirão o nosso hino, colocarão a nossa voz acima de tudo. E é por isso, comandante, que com o pulmão muito cheio, com muita vontade, a uma só voz. Eu estou aqui com a Carol. A Carol veio defender esse título, porque ano passado ela foi campeã do Arno de Carol. Conta pra galera como você está se sentindo com essa responsabilidade, né? Você foi campeã no passado, está vindo pra mais um Arno de... Como é que está o coração, as expectativas? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o coração, eu não vou negar, está bem acelerado, é muita emoção. E, assim, venho pra defender meu título e o trabalho está incrível. Eu estou bem confiante, vim pra buscar, vim pra lutar mesmo, defender mesmo. Então a galera pode esperar um show na hora dos confrontos ali, que você veio pra defender esse título. Vim pra brigar, pode esperar, vai ser um show lindo, tá? Aguardem. Estamos aqui com a Kenia, a Kenia também é atleta biquíni e a Kenia é o primeiro Arno de que você vai competir, né? Com certeza, é o primeiro e se Deus quiser, daqui pra frente. Como é que está o coraçãozinho de estar enfrentando essas atletas incríveis, esse nível que é o Arno de, né? Um campeonato com esse tamanho, com essa dimensão, como que você está se sentindo? Olha, muito tranquila, porque a gente trabalhou bastante, o trabalho foi feito e agora é só apresentar o que a gente fez. Olha só, a Nanda é a primeira vez que você compete ao Arno de ou você já competiu? Não, vai ser a primeira vez. Primeira vez? Como você está se sentindo? Estou muito ansiosa, gente, é verdade. A Nanda, que é atleta biquíni, quantos anos? 16. 16 anos, já vai estar subindo no palco do Arno de... É, primeira vez. Como que você está, o coração está? Gente, estou muito ansiosa, porque eu vi que tem muita gente lá assistindo e é a primeira vez que eu vou estrear nesse palco, mas eu estou muito feliz de estar, já até subir, assim, já estou feliz, já. Ô, bó, você é maravilhoso. Vendo as meninas se arrumar, quanto tempo a menos um atleta homem demora? Quanto elas precisam a mais para competir? Porque vocês é só se depilar, né? É só se depilar, tomar um banho, nem cabelo eu tenho para arrumar, botar a roupa e estou pronta. Elas não. Hoje ela acordou às 4 da manhã, às 5 horas, foi a menina fazer a maquiagem, foi fazer o cabelo e tinha que estar aqui às 8. Então leva um tempo, que é uma preparação especial, né? A menina tem que ter aquele toque de beleza. Só que eu vou te contar uma coisa, eu fico muito mais ansioso quando ela vai competir do que quando eu vou competir. Eu ia te perguntar isso. É, quando eu vou competir, a gente segue o protocolo que tem que fazer, bota aquele pouquinho de raiva, assim, para subir no palco, nervosão, e deu. Mas ela, a gente fica naquela ansiedade, parece que o coração vai sair pela boca. Bora, Antônio, o que está acontecendo agora? Faltando... 30 minutos, alto. 30 minutos, a raia nem vai começar a aquecer. Vamos, vamos começar a primeira rodada de aquecimento. Eu gosto de deixar ela descansar, porque se eu botar ela para aquecer muito tempo direto, ela já começa a transpirar no aquecimento. Então eu vou aquecendo aos poucos. Faço um pouquinho, descanso um pouquinho, faço um pouquinho, descanso um pouquinho, até a gente ficar 100%. Falta 30 minutos, é o suficiente. Sim, agora ela vai comer alguma coisa ou agora é só segurar até a competição? Vamos entrar com um choquezinho de sódio agora. Vou usar pringos. Pringos. E aí, acordou hoje daquele jeito físico? Não percebeu não, o tempo está fechado. O furacão vai descer agora. A estrutura aí aguenta, furacão? Acho que vai, acho que vai. Vai lá para o alto, a gente toma. E aí, Rai, como que você está se sentindo hoje? Rai, eu estou me sentindo muito bem, acordei super bem, melhor físico da minha vida em todos os sentidos. Vou apresentar um conjunto completo com tudo que a categoria pede e vamos para cima, né? Estou muito confiante. É isso. Agora é só mostrar o trabalho, brilhar com aquele desfile que a gente já está acostumado, que é a Rayane. Olha, o desfile dela é de tirar o fôlego. É isso, preparei algo muito especial para esse campeonato aqui hoje. A palavra que está na sua cabeça agora é segundos antes de subir no palco. Confiança. Estou muito confiante. Estou muito confiante. Estou muito confiante. Estou muito confiante. Música Momento de descansinho, pós-prévias, prontas para finais. Como que tá se sentindo? Como é que foi competir no Brasil? Toda aquela torcida, você viu que tinha uma galera gritando, vibrando, lotado, lotado a plateia. Como é que foi pra você? Ah, competir no Brasil é sempre muito bom, né? Eu falo que a energia que a gente, que a torcida tem aqui é algo assim que a gente não encontra lá nos Estados Unidos. Então eu fiquei muito feliz, subi, apresentei o meu melhor, fiz a minha melhor apresentação. De acordo com o que eu tinha ensaiado. E foi tudo perfeito, fiquei no primeiro confronto, no centro do palco. Então tô muito confiante, vamos pra cima. Agora é só descansar e esperar as finais? Só descansar, agora botar as pernas pra cima e esperar as finais. Débora, como que tá esse coração na sua estreia no Arnold? Tá dentro do top 6? Ai, eu tô muito, muito, muito feliz, muito realizada. Tô dentro, fui chamada no primeiro confronto, isso é muito importante. Pensando que nós estamos no Brasil, é um Arnold Classic, tem 14 meninas no palco, 14 atletas incríveis. Top 4 do mundo aqui, ó, do meu ladinho. Nossa, eu tô realizadíssima, realizadíssima, sem palavras. Agora é só descansar e esperar as finais. Que ainda não terminou, aí volto pras finais. É isso, mas a gente tá super feliz. E aí, Bofe, coração? Muito feliz, saltando pela boca. Achei que ia fartar. Eu tava do lado dele, viu? Tava do lado dele, você tinha que ver, ele tava emocionado. É, muito emocionado, mas por um bom motivo, né? É isso, gente, agora é só aguardar e maravilhosa, amiga, parabéns. Obrigada. Tamo aqui no mini CT da Dark House, que foi montado justamente por ele. Mais uma vez aqui no nosso canal, Dave Mustaine. E aí, galera, beleza? Cortou o cabelo, vídeo? Ah, mano, tava dando um trabalho, aí tive que dar uma tiradinha pra... Em que consiste aqui o desafio? Nós temos 4 aparelhos, como é que funciona? O desafio é o seguinte, é um circuitinho, né? 15 repetições, 15 repetições, 15 repetições e 15 repetições. Com o peso cheio dele, dividido em cada lado. Então, por exemplo, um homem de 100 quilos, 50 de cada lado. Exatamente. Ah, esse aqui, aparentemente, é o desafio que você mais trabalhou até hoje, né? Com certeza. Os caras chegam lá morrendo, eu chego junto. Mas e aí, você que monta os pesos? Exatamente. Se você quiser ficar, dá uma olhadinha aí pra ver. Você monta os pesos e incentiva o treino? Exatamente. Os caras só tem que fazer a repetição, uma molezinha pra eles. O Conselho de Educação Física sabe que você tá trabalhando de personal trainer clandestino aqui na feira? Isso aí, em Cref? Acho que não sabe, não. Sabia que o Cref São Paulo tem um estande ali na frente, né? Eu vi. Pode arrumar uma denúncia a qualquer momento? Não, conta pra eles. Você vai ter uma aula de personal trainer agora, o cara tá montando os pesos pra você e vai incentivar a execução, é isso? É isso mesmo. Como é o seu nome? Azaf. Pesou quanto, Azaf? Eu pesei em 96. Não vai tá fácil pro teu lado então, né? Nada fácil. Chorei um quarentinho ali, mas não teve jeito não. Temos aqui um desafiante de peso que vai dar trabalho pro Dave Mustaine. Como é o seu nome, jovem? Bruno Santos. Vamos pesar? Olha a cara do Dave, breguinha. O que você tá achando desse novo desafio, que na verdade é mais pra você que pra ele, né? É, com certeza é pra mim, né? Agora o personal vai trabalhar de verdade. Não, vamos pra 140, bota 70 de cada lado e tá tudo certo. Quantas tem que fazer? 15. 9. 13. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. O Megadeth tá suando frio aqui, que vai ter que montar outra máquina. 15. Perrou. Esse circuito todo não vai ter como. Os homens vão me fazer suar e eu vou ficar fedendo pra mim merender. Elas adoram. Elas não gostam não. Mas aí você pode seguir o Hood Boy, que ele tem vários conselhos sobre cheiros masculinos. Cheiros de diversões, verdade. Então, deu tudo certo na vida do Dave Mustaine aqui, que tava preocupadíssimo. Achou que ia ter que montar 140 aqui no resto da vida. Mas, afinal, não. Parabéns, viu? Estou aqui no meio dessas duas atletas biquínis maravilhosas, que acabaram descendo o palco. As duas. Top 5, Arnold, meu bem. Não é pra ninguém, hein? Que que é isso? E aí, Carol, como que você tá se sentindo ter descido agora do palco? Mais um Arnold pra você? Eu tô muito feliz. Pra mim é uma emoção, assim, enorme estar mais uma vez no Arnold, estar representando o time da Integral e ter vencido a minha última versão, ter superado a minha última versão, isso pra mim foi super importante. E é isso. Foi um palco super desafiador. Muito feliz por tantas atletas que vêm chegando, assim, num altíssimo nível. E vamos continuar trabalhando, vamos em busca desse Procard, porque é o que a gente ama fazer. É isso. Já sabe os próximos passos ou agora vai respirar, comer, entender, pra depois decidir? Vamos respirar um pouquinho e decidir os próximos passos. Ah, isso aí. Sucesso pra você. Muito parabéns. Kenia, e aí, seu primeiro Arnold? Meu primeiro Arnold. Como que você tá se sentindo? Muito feliz. É um campeonato bem desafiador, com várias meninas na categoria. Mas, tô muito feliz de ter vindo representar a Integral e ter vencido o top 5, né? E olha só, top 5 de muitas meninas, né? Tinha muitas atletas. Sim, eram muitas na categoria. Parabéns, sucesso pra você, viu? Obrigada, obrigada. Olha só, acabou de descer do palco campeã. Nossa atleta mais nova e agora se constrangando com o campeã do Arnold. Como que você tá se sentindo? Gente, eu tô muito, muito feliz mesmo. Quando eu subi ali, foi uma experiência, assim, incrível. Quando eu peguei o troféu, foi mais ainda. Eu gostei muito. Eu gostei muito, muito feliz. Não tem nada melhor do que você fazer o trabalho e o seu trabalho ser respondido de uma forma positiva. Então, pela terceira vez consecutiva, estamos indo pro Olímpia. Segunda vez indo pra Las Vegas. Vamos estar todo mundo lá junto esse ano novamente. E eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus por ter me sustentado até aqui. Ao Antônio, que nunca largou a minha mão. E ao time da Integral Médica, que assim, eu não tenho palavras pra agradecer vocês. É um suporte surreal. Gratidão mesmo. Tô muito feliz. Olha como é que tá aparecendo. Olha como é que tá aparecendo. Olha como é que tá aparecendo. Vai lá, você vai lá. Olha como é que tá aparecendo. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL